Eu já tinha alertado os jogadores na palestra, ao longo da semana a gente já vinha conversando também da importância do jogo, porque com resultado adverso hoje, nós poderíamos terminar a rodada na classificação geral, talvez até em 14º, uma posição fora da zona, mas o resultado positivo poderia nos colocar, como nós estamos, em 4º lugar no geral, e em 1º lugar da chave, então tinha uma importância muito grande esse jogo de hoje, então a gente fica satisfeito, e principalmente pelo, como você falou, momento da competição, chegou na metade da competição, então é muito importante a gente terminar esse primeiro ciclo aí, numa condição boa, numa condição favorável. Em relação à partida, a gente já esperava um jogo muito difícil, a gente vem acompanhando a equipe do Ituano, até então era a única equipe do interior invicta na competição, nos dois últimos jogos, tinha empatado com o Santos, no Pacaembu, jogando muito bem, atuando muito bem, depois empatou também com a Ponte, lá em Itu, e também fazendo uma boa partida, a gente sabia que seria um jogo complicado, um jogo difícil, eles têm uma maneira de jogar, um conjunto muito bom, o treinador, o Vinícius, já trabalhou há bastante tempo no clube, na base, como auxiliar, jogadores do meio para frente ali, Claudinho, Marcinho, Guilherme, próprio Ronaldo que passou aqui, são jogadores que conhecem o clube, já se conhecem também, dois, três anos atuando junto, então a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Como foi? No início ali, eu acho que a gente até iniciou bem, durante uns dez minutos, depois eles adiantaram um pouco a marcação, a gente não esperava, realmente eles dificultaram muito a nossa saída de bola, e até em razão da gente não ter esse jogador de velocidade, que seria talvez o Lele, o Wesley, que seriam jogadores com essa característica, a gente acabou tendo um pouco de dificuldade para fazer essa transição, então eles pressionaram, tiveram boas situações de gols, colocaram uma bola na nossa trave, mas no final do jogo a gente conseguiu fazer a retomada de novo, equilibramos, no intervalo a gente conversou, a equipe também estava um pouco nervosa, no meu entendimento, um pouco ansiosa, e no intervalo nós alertamos algumas jogadas principais que eles estavam conseguindo envolver, principalmente a saída do Marcelinho da beirada para o meio, jogando, flutuando ali nas costas dos nossos dois volantes, e criando bastante dificuldade. Aí a partir do momento que a gente colocou os dois volantes lado a lado, no caso o Serginho e o Jones, depois o William e o Jones, a gente tirou essa jogada, essa principal jogada deles, e também pedimos para que a gente ficasse um pouco mais com a bola, e os jogadores conseguiram trabalhar um pouco mais a bola, fazer um jogo mais apoiado, um pouco mais de aproximação, e com isso a gente passou a ter o controle do jogo. E claro que a partir do momento que teve a expulsão, facilitou mais ainda esse trabalho nosso, mas nem por isso eles deixaram de chegar em algumas situações, até pela qualidade da equipe deles. Estava muito quente também, acabou atrapalhando não só o Botafogo, como o Ituano, o jogo não foi aquele jogo muito vistoso, não foi um jogo bem jogado, como a gente conseguiu já apresentar em alguns momentos dentro da competição, mas o mais importante nesse momento foi a gente conseguir a vitória e ficar nessa boa situação que nós estamos no momento. Queria falar um pouquinho sobre o Valfrido, que é um jogador que tem ganhado espaço, entrou bem contra a Ferroviária, hoje voltou a entrar muito bem, dando uma dinâmica melhor ao meio campo. O crescimento do Valfrido dentro do elenco e da competição pode ameaçar a vaga do Serginho no time titular? Então, o Valfrido, não só ele, como vários jogadores que não têm tido tanta oportunidade, vem trabalhando muito bem no dia a dia. Esse grupo aí é um grupo que a gente conseguiu formar junto com a direção, muito comprometido. Então, todos os atletas vêm trabalhando forte. Tem atleta que nem jogou ainda, no caso do Caio Juan, que é um jogador que vem trabalhando sério e a gente tem certeza que se precisar, vai estar pronto para jogar. O Carlos Henrique já teve oportunidades também, se mostrou bem. E o Valfrido, a segunda oportunidade que ele está tendo, é um jogador que dispensa comentários. Vocês conhecem muito bem, fez dois campeonatos estaduais aí pelo Ituano muito bem, foi revelado no Fortaleza. É um jogador que, infelizmente, no início aí da competição, depois do amistoso que a gente fez com o Red Bull, ele machucou e acabou ficando fora um período, retomando agora. Todo jogador, o jogador vai, aquele que se apresentar melhor, naturalmente a gente vai respeitar. É claro que a gente não pode, de uma partida para outra, sair modificando muito a equipe, até porque a gente está fazendo isso por necessidade, em razão dos problemas que a gente vem enfrentando, todos vocês sabem. Então, se todo jogo a gente ficar mudando, não criar uma base, não criar uma unidade, nós vamos ter dificuldade. Então, o Botafogo hoje tem uma base. Naturalmente, se eu achar que é o momento do Valfrido jogar, no lugar do Serginho, ou do Jones, ou do Willian, ele vai ter, com certeza, a sua oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta ainda mantendo sobre o status do elenco e dos jogadores que estão entrando. O Cafu fez uma boa partida hoje, pelo menos por parte da torcida, a torcida gostou da entrada do Cafu. Ele saiu um pouco cansado, mas desenvolveu um bom futebol. Eu gostaria de saber também sobre os lesionados, se há expectativa de algum voltar contra a Ponte Preta, e que você comentasse um pouco também o desempenho do jovem Cafu. Então, o Cafu, diante das situações que aconteceram, a gente foi buscar no mercado aí, a direção, principalmente através do nosso gerente, do Léo, conseguiu fazer o contato com o empresário dele, trouxe um jogador muito bem informado no Flamengo, jogador que foi muito utilizado pelo Zé Ricardo. Depois, o ano passado, esteve no Ceará também, na disputa da Série B, do Campeonato Brasileiro, fez várias partidas atuando pelo Ceará. É um jogador que é um meia-ponta, que trabalha bem pelas beiradas do campo, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Como a gente já tinha o Dodô e o Daniel alternando aquele lado esquerdo, a gente precisava até para criar um espaço, para ter a dobra, para a passagem do Lucas Taylor. Então, ele trabalhou mais pelo lado direito do campo. E como ele chegou um pouco depois, ele ficou parado, não chegou nas melhores condições físicas, ainda tem que melhorar. nós vamos tentar ir colocando ele de forma gradativa. E eu tenho certeza que é um jogador que vai nos ajudar, que ele tem drible, tem passe, é um jogador comprometido também, sem a bola, na recomposição. Não tenho dúvida que vai ser um jogador aí que ao longo da competição aí vai ser bastante útil. E, perdão, qual a outra pergunta? Os mencionados. Ah, sim. Até agora, novidade nenhuma. Como os jogadores fizeram, novamente, repetir os exames. E nós estamos aguardando o departamento médico passar para a gente a condição de cada atleta. A princípio, quarta-feira, é muito difícil de a gente ter o retorno de algum jogador. mais provável para a partida contra o São Bento no domingo. Mas pode ter perda para quarta-feira, né? Porque o William mesmo, se for colateral medial, vai ser um problema a mais. Mas, Léo, a gente sabe que a escalação do time de hoje, de repente, nem era a escalação que você gostaria de ter colocado, mas você foi obrigado a se virar e dar um jeito até pela falta de peças, principalmente no ataque. E quando você escala os volantes, o Serginho, o Dionis e o William, a gente automaticamente pensou, bom, ele vai adiantar um pouquinho os dois, o William e o Dionis, para eles armarem. E aí ele libera o Danielzinho e o Dodô para os extremos, né? Para fazer a beirada. E durante o jogo a gente viu que não, que o Dodô e o Daniel, às vezes, até ocupavam o mesmo espaço atrás, nas costas dos volantes, ali, no espaço, né? Entre os volantes e os zagueiros. Para esse jogo, foi a alternativa? E aí você criou bastante, o time criou bastante, mas não teve aquela mesma força de ataque que teve em outros jogos? Bom, como você mesmo falou, às vezes a gente, não é nem muita ideia nossa de trabalhar com três volantes, mas diante da necessidade, a gente vai trabalhando dessa forma. E no meu entendimento, o primeiro tempo contra o Palmeiras, que a gente jogou com essa formação. E o primeiro tempo contra o São Paulo, a gente atuou também com essa formação e foi muito bem. Eu queria testar ela contra uma equipe do interior, do mesmo nível técnico nosso. E a questão também, a liberdade do Jones e do William, ela seria dada, ela seria, iria acontecer de uma forma mais incisiva, a partir do momento que a gente tivesse uma boa proteção das laterais. como tanto o Lucas Taylor e o Mascarenha são mais alas do que laterais, a gente priorizou a aproximação do Dodô e do Daniel por dentro do Bruno e abriu espaço para a passagem dos laterais. Infelizmente, não funcionou bem isso no primeiro tempo. Por isso que, no segundo tempo, eu já tinha até uma ideia de fazer essa quebra aí no intervalo, mas como o Cafu chegou um pouco tarde, ainda a gente, no nosso entendimento da comissão, a ideia hoje era trabalhar, ele trabalhar apenas uns 30 minutos. Então, por isso que a gente segurou um pouquinho e também a gente não podia se expor. É claro que a gente, jogando em casa, a gente tem que propor o jogo, buscar, mas a gente também não pode, não podia desequilibrar, porque a equipe do Ituano é muito perigosa no contra-ataque. Tem jogadores muito velozes, nos jogos anteriores aí que a gente estudou, a saída do Marcelinho e do Claudinho e também do lateral direito o Igor, ela é muito forte. Então, a gente também tinha que ter o certo cuidado, porque de repente você sai de qualquer maneira e sofre um gol, ia bater o nervosismo, o desespero, o time deles muito organizado, poderia complicar muito o jogo. Como foi contra o Palmeiras, que a gente sofreu o gol logo no início do segundo tempo, a gente quebrou e a gente quase tomou o segundo e o terceiro. Então, hoje a ideia era segurar um pouco mais e no final, como aconteceu, soltar um pouco mais a equipe. Léo, além de não tomar gol agora no início do segundo tempo, o Botafogo pela primeira vez também não sofreu gol no Campeonato Paulista. O que significa isso também para você, para o seu time? E queria que você falasse agora dessa liderança do Botafogo no Grupo D, ultrapassando a equipe do Santos Futebol Clube que empatou com a Ferroviária. A gente fica satisfeito, né? Como eu tinha falado na última coletiva aqui, antes do jogo, você vê o que é o futebol. São Paulo chegou duas vezes no nosso gol e fez os dois gols. Hoje o adversário chegou quatro, cinco situações e a gente não sofreu gol. Então, o futebol é mágico por isso, né? Qual desse tipo de situação. Mas a gente fica feliz, satisfeito da equipe não ter sofrido gol, até porque o nosso setor defensivo vem trabalhando muito bem, os goleiros, a dupla de zaga, os volantes também, vem fazendo uma competição, no meu entendimento, bastante consistente. Então, eles mereciam também passar por isso, né? É motivo de satisfação para eles. Da mesma forma que o atacante, quando faz o gol, Bruno, artilheiro da competição, sai feliz por ter marcado o gol, o zagueiro, o goleiro, quando passam a partida sem sofrer gol, tem aquele sentimento de, digamos assim, de dever cumprido, né? Totalmente. Então, a gente fica satisfeito, principalmente por esse motivo. E a liderança, não resta dúvida, gostaria muito que essa liderança, hoje, já fosse a décima segunda rodada, né? Mas, não resta dúvida, vocês sabem, acompanham a nossa tabela, a gente sabia que ia ser muito complicada no início, como se mostrou complicada, e a gente chegar nesse momento com nove pontos, é motivo de comemoração, sim, mas ainda tem muito campeonato pela frente, mas seis rodadas aí, com certeza, jogos muito difíceis, e nós temos que continuar trabalhando jogo a jogo. Agora é focar na equipe da Ponte, adversário difícil, extradição, para que a gente possa conseguir um resultado positivo aqui na quarta-feira. E que as preocupações pudessem ser só com o próximo adversário, né, Léo? Mas, infelizmente, agora a preocupação se volta novamente para o departamento médico, você vai, claro, vai ter que aguardar a reavaliação dos atletas e tal, mas o problema é que não dá muito tempo, quarta-feira já está aí, já tem Ponte Preta, cara. O William, se for mesmo colateral medial, complicado, e o Taylor saiu sem conseguir andar, né? Saiu amparado, inclusive, pelo Emerson Book, para poder descer para o Vechado. É, assim, a questão do Taylor, ele, é o que eu falei, o calor, você estava ali na verdade, muito quente, e o lateral acaba, tem que, a gente tendo que propor mais o jogo, você pega os laterais dele, guarda mais a posição, e sai na boa. Os nossos laterais tinham que propor o jogo e fazer a retomada, porque eles tinham dois jogadores nas costas ali, o tempo inteiro espetado, né? Então, acaba tendo um desgaste muito grande, nessa função. É tanto que o Mascarenhas no final do jogo até segurou um pouquinho mais, estava um pouco sem ritmo, mas eu acho que o Taylor não é problema. O William, vamos esperar o departamento médico, mas como eu falei agora há pouco, a gente fica chateado, não quer perder nenhum atleta, principalmente por essa questão de lesão, mas nós temos aí dentro do grupo o Valfrido muito bem, nós temos o Jones, temos o Serginho, vamos analisar a equipe da Ponte para a gente tentar mandar a campo a melhor equipe possível na quarta-feira.